E perdemos por pontos administrativos que a gente não cumpriu na avenida. Vocês perderam por um ponto, a administrativa foi muito importante, né? Por que receberam essa punição? É que, na realidade, a gente entregou duas fantasias para as baianas e elas não apareceram na avenida. E aí não tem o que fazer, né? Elas não apareceram e o carnaval tinha que entrar, a nossa escola tinha que entrar e elas não estavam ali, né? Aí é o risco que se corre, né? Mas fora isso, o desfile do Corujão foi um grande sucesso. Mas Deus o livre, nós somos uns verdadeiros campeões, nós colocamos a escola impecável na avenida. Estamos tristes por ter perdido o carnaval, mas ao mesmo tempo somos uns guerreiros por ter feito toda a escola em uma semana, praticamente, né? Vocês colocam muito sentimento em cima da escola quando vão fazer trabalho? Muito, muito. A gente tem uma turma que faz um trabalho sério, então a gente fica triste por ter perdido o carnaval, mas se une para que a coisa flua e vá para frente. No ano que vem tem mais? Tem mais, tem que ter, né? E a gente tem um grande carnavalesco, a gente tem uma comissão de frente espetacular, a gente tem um mestre de bateria impecável, uma harmonia muito legal. Nós temos também uma equipe de barracão que é impecável, um grupo de costureiras que não deixa nada a desejar, porque eles trabalham pra caramba. E a gente tem mestre de sala e porta-bandeira, que são também impecáveis e saíram lindos este ano, uma roupa maravilhosa. E também nós temos a nossa estandarte, que deu um show na Avenida. Os passistas e as alas, enfim, a escola é maravilhosa. Eu amo Corujão, assim como toda a nossa comunidade ama ser Corujão. Achei muito certo, né, Márcio? Pelo tempo que nós fizemos o carnaval, sabe? O nosso tempo corrido, que foi, bem dizer, quase em três dias, eu achei certo. Pra nós tá bom, tá ótimo. O ano que vem a gente pretende melhorar mais, né? Foi muito apertado o tempo de disponibilizar a verba e tudo mais? Tudo foi muito apertado, muito corrido. A gente não teve quase tempo pra fazer nada, como nós queríamos realmente, mas a gente chega lá. Mas a escola segue unida sempre? Sempre, cada vez mais. O ano que vem vai ser dez vezes mais unida, né? O que eu acho é o seguinte, a escola em si, a nossa comunidade, nós temos que tornar as coisas mais profissionais. A gente trabalha diante de... A gente trabalha num sistema que é praticamente quase um sistema de amador. E a gente não leva o profissionalismo dentro daquilo ali. Enquanto que tem escolas que fazem isso. Eles realmente, eles se... Não sei como eles conseguem. Por exemplo, a gente é uma comunidade que nem Vila Nova, Vôo, que a gente tem. Eu não sei como é que o Arroio consegue esse tipo de coisa. Quero dar os parabéns ao Arroio. Porque o Apito e o Corujão, a gente sabe que são escolas que são estruturadas, principalmente em matéria de dinheiro, a gente sabe disso aí. Então sobra pra nós, tanto como o Império, como com o Arroio, essa tarefa de ter um profissional que às vezes, parabéns pelo Arroio, que tem isso aí, nós não temos isso aí, Kelvin. A gente peca por não ter uma pessoa profissional que trabalhe exatamente e que saiba e que estude e que faça carnaval. Nós fizemos carnaval para o povo. Então assim, a gente peca porque tu deixa de... Tu erra em coisinhas mínimas, tu erra, mas é a coisa que não é mínima. Se tu olhar para o jurado, se tu olhar para o pessoal da comissão que está aqui organizando, não é mínimo para eles, é o máximo. E para nós é mínimo que a gente não dá importância isso aí, que a gente se preocupa em botar a escola na avenida. Enquanto a gente ficar nesse pensamento, nós não dicamos como ficar sempre não ganhando carnaval. Mas eu quero dizer para vocês, se tu olhar, se tu perguntar para cada pessoa, ou não são todas a maioria, mas a maioria dizem que o Império praticamente foi o campeão de novo, o campeão popular, o campeão do povão, o campeão que fez alegria, o campeão que levantou a galera. É isso que a gente sempre pensou. Mas nós vamos ter que pensar, vamos ter que reaver. Está aqui a Delfina, que é uma guerreira que sempre me ajudou. Ela vai conversar. Eu não sei se o Império vai continuar como está, ou nós temos que profissionalizar, ver o que tem que fazer, porque a gente perde em organização. Fala alguma coisa, Fina. Sim, organização é só o que falta para nós. Mais nada. Porque a gente fez tudo para sair bem, bonito na avenida. Para mim, a gente é campeão sempre, sabe, né? A escola segue unida. Segue unida sempre. Desistir jamais, né? Desistir jamais. Desistir jamais. Desistir jamais. Desistir jamais. Desistir jamais. Desistir jamais. Tchau.